Não há história da medicina sem a história das especialidades médicas. Aliás, já Hipócrates desenhava a ideia das especialidades quando afirmava no seu juramento que eu não vou fazer algumas simplicidades e deixo isso em quem tem experiência. É porque esta é a ideia fundamental que leva à formação das especialidades. Nesse contexto, sinceramente, há uma atividade da secção de história da medicina e da sociedade de geografia com a aprenação deste livro do Dr. Polo, que já é o segundo, que Deus já apresentou um anterior em relação realmente àquilo que se passa a estudar no nosso país. O que quer dizer o Dr. Polo? Uma coisa que talvez ele não tenha pensado é que o facto de ter feito esta obra, com certeza que deu muito trabalho e também muita compensação moral, esse facto não medir que quando o apresenta na sociedade, o trabalho, embora continua a ser, o seu autor, como é evidente, o trabalho passa a ser da sociedade, já não é dele, passa a ser da sociedade. E a sociedade tem a liberdade de aceitar ou não, aprovar ou não, servir, em termos de si, para a sua utilidade ou não. Eu quero dizer aqui uma coisa, que, por aquilo que li, e pela qualidade das pessoas aqui presentes, ganho a convicção profunda de que a sociedade vai atirar o vento, a sociedade vai atirar, a sociedade vai acordar. Muito obrigado. Daria a palavra...